Vamos pegar nossa pistola aí e vamos com cautela, mano, vamos com cautela Tem um maluco por aqui, velho, tem um maluco por aqui, é ele mesmo, galera É ele mesmo, vamos pegar nossa arma de choque aqui, arma de choque Eu acho que ele não está armado não, velho Opa, ele está armado sim, ele está armado sim Sai fora, maluco, sai fora Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera E como vocês podem ver, hoje eu estou aqui mais uma vez com o Golpe, galera E também mais uma vez com o meu super fodástico parceiro aí, galera Porque vocês sabem como que é muito boa a ajuda deles, né? Como vocês puderam ver nos vídeos anteriores aí, ele ajudou pra caramba, né? Vocês sabem como é que é, mas tipo assim, né, galera? A gente tem que aturar Então já vamos ativar o nosso rádio aqui, galera Para a gente ficar aqui a PQRV do Copom Ficar na guarda aí do nosso primeiro chamado, galera Ok? E desde já, já gostaria de pedir a você para estar dando aquele like aí, galera Para estar fortalecendo o canal Vamos bater aquela metazinha básica de mil likes aí nesse vídeo, galera Que eu sei que vocês são fodas, entendeu? Tamo junto, galera Vamos iniciar nosso patrulhamento aqui com o Golpe, velho Esse Golpe tá muito top, galera Teve gente que não gostou, mas eu gostei Deixa aí nos comentários se você gostou do Golpe, mano Galera, nós recebemos um chamado aqui agora Nós não sabemos do que se trata, entendeu? O Copom nos passou aqui que uma viatura foi solicitada no local Então vamos estar lá com uma certa brevidade Mas só que com as sirenes e os giroflexes desligados, mano Porque nós não sabemos do que se trata Então vamos chegar de surpresa, né, galera? Que taxa aí, mano? Tá ameaçando virar É aqui nessa área aqui, galera Vamos dar uma explorada aqui, mano Tá amanhecendo agora o dia, entendeu? Pra ver se a gente encontra alguma coisa de regular aqui, galera Vamos olhar esses bicos aí Aparentemente eu não tô vendo nada de regular aqui, não, mano Aparentemente tá tudo normal aqui Opa, quase que eu freiei ali Atrapalhei o indivíduo Vamos entrar aqui, galera? Posso ver duas pessoas ali? Será que é aqui, mano? Eles estão... Aparentemente só estão conversando Isso aqui abre Preciso de abrir, não A gente desce aqui, ó Eu acho que não tem nada acontecendo aqui, não, mano Acho que foi só um trote, hein Opa Não, também não tem ninguém aqui Ah, ali, galera, ó Olha ali o que que é, ó É uma... É uma garota de programa aqui Em plena luz do dia, mano É claro que não pode, né? Vamos circulando, minha querida Vamos circulando, vamos circulando Aí, ó Aqui só veio a gente aqui, galera E fez ela circular, mano Sem problemas, entendeu? Vamos continuar aqui com a nossa patrulha aqui, mano Opa, e esse barbeiro aí? Opa, opa Encosta, 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 maluco Encosta Vamos ver se ele vai... Aí, ó Acatou a ordem, galera Vocês viram, mano? O cara parou em cima... Passou em cima do meio fio Da cobertura aí, parceiro Vamos estar indo lá conversar com esse maluco aqui Bom dia, meu senhor Tudo bem? Tudo bem com o senhor? O senhor poderia me passar sua carteira de habilitação? E os documentos do veículo? Vamos olhar aqui agora, galera Ó o nome dele Camilo Lomazo, mano Que nome feio, cara Camilo Lomazo Ó a licença dele, galera Ele tá suspensa, como vocês podem ver Ele não podia tá andando nesse veículo Ele tá trazendo um grande risco aí pra população, entendeu? Já tá irregular aqui, né? Vamos checar a placa aqui do veículo, galera Pra ver se a gente... Se o veículo tá também em condições, mano Se não tem nada de irregular Com esse veículo aqui Então vou... Copom, necessita informações do veículo Da marca Renault Renault, né? Renault Renault Duster, galera Opa Olha O veículo também está com os documentos vencidos, galera Os documentos não foram pagos Ô maluco, só faz um favor pra mim Só sai do veículo, cara Só sai do veículo, por favor Tá resistindo, mano? Você tá resistindo? Você tá difícil? Você vai sair ou tá difícil? Sai do veículo Sai do veículo Opa, opa Opa, parou, parou Parou Deita no chão aí Deita no chão Sem gracinha, sem pinote Só deita no chão Isso, garoto Boa É um cara obediente Deixa eu algemar ele aqui, galera Que ele vai pra delegacia, mano Tem que prender esse cara O cara tá todo irregular E tá trazendo risco aí pra... As demais pessoas aqui, ó Entra aqui, maluco Entra aí Anda, entra aí, maluco Isso Vocês viram, galera? Agora vamos solicitar um guincho aí Pra tá removendo esse veículo aqui Até o pátio do Detran, galera Onde ele vai ficar prendido lá, né? Até que as coisas sejam resolvidas, mano Caramba, maluco O cara todo irregular Olha o guincho chegando ali já também, galera O guincho já tá chegando Então vamos entrar aqui na nossa viatura Pra levar esse maluco aí até a delegacia Opa Vira a mágica do guincho, galera? Vocês viram aí a mágica do guincho? Falou, maluco Vamos levar ele até o DP mais próximo aqui, galera Para que a gente possa estar dando continuidade à nossa patrulha Ó, e tem um maluco Parece que tem um indivíduo procurado pela polícia, galera Andando em um veículo aqui nas proximidades, hein? Isso foi uma denúncia anônima que nós recebemos aqui Vamos ir até a localidade que nos foi passada aqui, galera Pra ver se a gente encontra esse indivíduo, né? Claro, se a denúncia constar, mano Ali, ó Parece que o maluco está em um carro amarelo, galera Aparentemente parece muito com um Mustang, ó Já vou dar o sinal aqui pra ele parar, mano, ó Já deu o sinal pro maluco encostar Será que ele vai acatar a nossa ordem ou vai empreender fuga aí? Será que ele vai acatar a nossa ordem? Vamos, maluco Encosta, encosta Opa lá, galera Empreendeu fuga, mano Empreendeu fuga Empreendeu fuga Deixa eu solicitar apoio aéreo aqui Pra nós não perdermos o indivíduo de vista Porque o carro dele é rápido, mano Tem que atirar nos pneus dele aí, ó Já acertei um pneu, galera Já acertei... Opa Prendi... Ah, não Ele andou Ele andou Entra, entra, entra no carro, pô Meu parceiro tá aqui Meu parceiro parece que nem mexe, mano O helicóptero já chegou aqui, galera Pra nos apoiar nessa perseguição Como vocês podem ver Ele está com o pneu furado, mano Eu não vou matar esse cara Eu vou tentar acertar os outros pneus dele Eita, atropelamento ali, ó Deixa eu solicitar aqui uma ambulância Pra prestar socorro Aquelas pessoas que foram atropeladas ali, galera Sai maluco, sai maluco Nossa senhora Olha o que esse cara fez, velho Olha, ele rodou, galera Ele rodou o carro Ele rodou, ele rodou, ele rodou Já era pra você, maluco Ele tá armado, velho Ele tá armado Caramba, esse copo, parceiro É uma mulher, é uma mulher Caramba, galera Tive que dar fim à vida dela aqui, ó Tive que efetuar disparos aqui Contra a mesma, galera Porque ela estava armada, mano E efetuou disparos contra nós aqui, mano Deixa eu olhar se o maluco que tá ali tá bem, ó Deixa eu tirar meu carro aqui do meio da rua, mano Caramba, velho Deixa eu deixar só o giroflex ligado Deixar minha viatura aqui Cara, quase que a gente vai pro ralo, velho A moça estava armada, galera Como vocês puderam ver aqui, ó Nós já removemos a arma dela Vamos cercar aqui esse pedaço aqui Para que as pessoas não possam aproximar muito, né, galera Aí, colocar uma barreira aqui E vamos solicitar um guincho aí Pra fazer a remoção do veículo dela, né, galera Não sei se é dela, né Ela era procurada pela polícia aí Como vocês puderam ver E na hora que a gente deu a ordem de parada pra ela Ela não acatou e empreendeu fuga E aqui agora ela disparou contra a gente, né Infelizmente nós tivemos que alvejá-la aí Com três disparos, galera Vamos solicitar aqui os médicos e legistas Pra remover o corpo dessa moça, mano Pra gente estar podendo dar continuidade E a nossa patrulha, né Primeiro a gente tem que levar o maluco ali Até a delegacia Caramba, velho Tivemos que matar a moça aqui Infelizmente Infelizmente tivemos que matar a moça aqui, galera Nós recebemos um chamado aqui agora De um possível roubo de gasolina Mas vamos deixar isso aí pra outra unidade Né, galera Aí, galera Os médicos e legistas já estão chegando aqui Olha aí o carro deles aí Opa, mano Olha esses carros do nada aí, hein Onde que eles param os carros? Eles param o carro no meio da rua Aí não tem nem como, não, né O guincho já tá vindo remover esse veículo aqui, galera Então bora dar continuidade Sem a nossa patrulha, né Os médicos e legistas já estão removendo O corpo da jovem ali Infelizmente teve que Que nós tivemos que tirar a vida dela Vamos remover aquela barreira Aí E vamos levar esse maluco aí Até a delegacia mais próxima, galera Meu carro Nossa, velho O vidro do carro aí, galera Dois disparos no vidro do carro, mano Vamos, maluco Vamos Aê Tem uma delegacia aqui próxima A nossa localidade Eita Foi onde nós começamos O nosso patrulhamento, né E vai ser lá que eu vou levar Essa Esse indivíduo aqui Eita Não estou Aqui é a P Copom Ok Vai ter que solicitar outra unidade aí Aí, galera Vamos lá, meu parceiro Passou a suíte ali Pra você descansar um pouquinho Entendeu Presidencial Presidencial aqui Pode entrar aqui, maluco Entra aqui Entra aqui Deixa eu tirar as gemas de você Aê Tem duas caminhas aí Você pode colocar os colchões No chão aí Pra você estar Dormindo numa cama de casal Falou, seu vagabundo Você dá um jeito Você dá um jeito de resolver Ajudá-los Ajudar os policiais aí Entendeu? Parece que a viatura deles Estragou uma coisa Assim, deve ter dado algum problema A viatura deles Com certeza foi sacanagem de uma outra pessoa A página não é minha Entendeu? É outra pasta com outra foto A minha tá com a mesma foto do canal Galera Eu já corrigi esse link aí Em alguns vídeos Nos últimos que estão saindo agora Já está com o link certo Então Vocês que estão acompanhando o canal Curtam a página lá no Facebook Pra vocês ficarem por dentro Aí dos próximos vídeos Ok Isso é sacanagem, mano Aqui, galera Esse policial aqui, ó Deixa eu ir lá conversar com ele Pra ver o que aconteceu Eita, mano A minha boina atrapalha aqui E aí, parceiro O que houve aí, mano? Sua viatura deu problema? Vambora Eu vou te dar uma carona aí Beleza? Pode entrar Isso aí é igual uma lagartixa, mano Só balançando a cabecinha aí, ó Ó O maluco tá doidão Já solicitou uma unidade Pra remover a viatura? Então vambora, então, mano Entra lá, parceiro Entra lá do outro lado, pô Entra aí, mano Vambora E eu, hein? Ou você tá achando Que eu vou pegar você no colo? Ó Caramba, velho Caramba Ih, vai rolar treta Vai rolar treta Tem que resolver isso aqui agora, galera Calma aí, calma aí Calma aí, vocês dois Ó, parou, parou, parou Parou, parou Parou Ó, abaixa a arma, maluco Abaixa a arma Não, 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 velho Para, 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 para Para, 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 para Abaixa a arma, abaixa a arma Eita Caramba, velho Sabia que o meu parceiro Ele tava Para, calma, mano Calma, calma, calma Eu vou ter que te algemar, velho Eu vou ter que te algemar Coloca as mãos pra cima aí Deita no chão fazendo pavor Não quero te causar nenhum mal, não, mano Mas, infelizmente Caramba, velho Você é muito sem educação Você podia ter entrado na porta de trás ali, né Do veículo Pra vocês dois poderem ir Não precisava arrumar confusão aí à toa Entendeu? Ajoelha aí, cara Nossa, vou estar repassando isso aí para o comandante, ok? Deixa eu solicitar uma viatura aqui pra fazer a remoção dele, galera E nosso poder Para que nós possamos continuar aí com a nossa patrulha, velho Quem diria que isso ia acontecer? Bicho palhaço, velho Maluco tirou o meu parceiro do lugar dele E jogou ele no chão Aí o cara estressa mesmo Aí vamos continuar com a nossa patrulha, galera Beleza? Galera, nós recebemos um Um chamado aqui pra estar repassando aqui, galera Uma operação policial E parece que tá havendo troca de tiros, galera Parece que tá tendo troca de tiros Vamos ir aí em código 3, mano Sai fora, maluco Da passagem Vamos em código 3 Com os sirenes e os giroflex ligados, galera Para que nós possamos estar chegando até o QTH aí da ocorrência O mais rápido possível, mano Ali, ó Opa, opa O policial sendo baleado ali, galera Olha lá o maluco O maluco tá armado, mano Já era, maluco Já era, já era, já era São dois, galera São dois Caramba, velho Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Nossa, o policial Quase se assustou aqui, galera Cuidado aí, parceiro Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Eita, velho Pera aí, moça Pera aí, pera aí Cuidado aí Cuidado aí Suma carro Aí, obrigado Vamos estar cercando a área Aqui, galera Aqui, galera Porque aqui foi cena de crime Agora, né, mano E não pode estar passando ninguém aqui E vamos solicitar os médicos legistas aí Para remover os corpos desses indivíduos aqui, né Aí, já solicitei os médicos legistas Então, bora aguardar eles chegarem aí Para a gente estar dando continuidade A nossa patrulha, galera Ok Galera, estávamos aqui, ó Só de vigia ali, mano E recebemos um chamado aqui Que tem uma residência Alguma coisa assim Sendo roubada agora, mano Isso foi nos repassado Através de uma denúncia anônima aqui, galera Entendeu? E a gente vai... Opa, vamos em código 2, mano Apenas com os giroplexes ligados aí, galera Para que o suspeito Ou o assaltante, entendeu, galera O ladrão Não note a nossa presença E a gente consiga pegar ele aí De surpresa, mano E conseguir lograr êxito aí nessa QRU, mano Vamos descer aqui, ó É nessa rua aqui, galera É nessa rua aqui É uma rua muito parada, por sinal, entendeu? Ó, é por aqui, galera, ó Não estou vendo nada Vamos passar devagar, mano Porque o indivíduo já pode ter avistado a viatura aí Ali, tem um maluco ali, mano Tem um maluco ali Será que é ele? Será que é ele? Ele é suspeito, hein, galera Vamos deixar a viatura aqui Vamos pegar a nossa pistola aí Vamos com cautela, mano Vamos com cautela Tem um maluco por aqui, velho Tem um maluco por aqui É ele mesmo, galera É ele mesmo Vamos pegar a nossa arma de choque aqui Arma de choque Eu acho que ele não está armado, não, velho Opa, ele está armado, sim Ele está armado, sim Sai fora, maluco Sai fora Vamos para cima Vamos para cima Deita no... Opa, opa, para Opa, já era, já era, já era Galera, tive que dar fim à vida dele aqui Vocês viram que eu tentei realizar a prisão dele, mano Vamos recolher a arma dele aqui, mano Caramba, velho O cara era ele mesmo, viu, galera Vem que eu suspeitei, cara Suspeitei desde o princípio Ele estava roubando aqui, galera Um disco de computador, entendeu? Eu com certeza tinha dados pessoais aí Do dono, não sei Alguma coisa assim Vamos solicitar aí os médicos legistas, galera Para estar removendo Esse corpo desse maluco aqui, velho O dia já está acabando já Finalzinho de tarde aí, entendeu? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se tiverem gostado É só estar deixando aquele like aí Para estar fortalecendo o canal Vamos bater aquela metazinha aí De mil likes, entendeu? Se você não for inscrito no canal Se inscreva aí Para ficar por dentro De todos os próximos vídeos Muito obrigado Por eu estar até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui